Fala aí Platinose que cê tá bom bem começando aqui mais um vídeo de leite opa acelera, 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 corre Pra quem? Será que ele tá na rampa? Mas jogaram uma granada aqui galera, depois começou a tirar o canal Libera, 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 tá certo, não tirou, passou, não tá tirando, tomou 71, tomou 30 Ah é, é o abrigo dos platina ali Tá vamo broga, a gente vai continuar fazendo sala de cartão trobo, daqui a pouco vai cair o navio também A gente quer tentar pegar o navio apesar de tá cheio de hack aqui no servidor trobo Já comecei a jogar fora galera, tinha o loot de dentro da base ali tá galera, por causa do hack que tava ali encostado na fundação E ele tá voltando meio que tudo da hora trobo O platina já me deu a ideia de colocar spin em volta da fundação galera, mas não adianta trobo Aquele tipo de hack ali, é igual eu falei pra vocês galera, se você procurar no youtube aí galera, você vai entender mais ou menos como é que funciona esse hack tá O cara fica encostado ali na fundação da base trobo, pra você, você tá vendo o corpo dele lá tá Só que na verdade é como se tivesse uma alma do personagem galera, ele fica dentro da base Daí ele entra, anda por dentro da base tudinho, vendo como que é a base pra depois ele voltar e raidar E aí quando você mata o personagem pro lado de fora galera, é como se a alma do personagem voltasse pro corpo Daí o... tipo a alma do personagem sai de dentro da base e volta pro corpo dele que tá lá fora tá galera E aí ele tem que voltar de novo e ficar pra dentro dali Então é sempre que você procurar, quando você matar esse tipo de hack Sempre é bom você procurar a cama tá galera, esses caras eles enchem de cama perto da base Por quê? Porque ele vai voltar de novo na sua base, ele vai olhar exatamente como que é feita a sua base Pra depois voltar e raidar tá E falando nesse tipo de hack também galera, tem o... se não me engano é o Chora Gameplay galera Que eu acho que tem até um canal no youtube aí troca Que eu mostrei pra vocês no vídeo passado né, até era pra eu encostar pra vocês aqui Opa, tem que cuidar aqui galera, senão esse carro ia encostar em nós aqui, mas já explode É, deixa eu mostrar pra vocês galera, que eu não sabia se ele era hack ou não né Fica aquela dúvida né bem E aquela hora lá galera, bom, tem muita gente falando nos comentários Ah, mas ele usa hack, bom, se a pessoa usa ou não, isso aí é problema deles tá Ele não tem nada a ver com a vida dos outros Mas ali galera, aquele vídeo não era hack tá, eu confirmei e não é tá tropa Aquela hora que ele tava pulando, na verdade ele tava off tá tropa Vocês podem ver no vídeo anterior ali que ele tava pulando como se tivesse no skate tá galera Vocês provavelmente devem ter raidado alguma base já e tomado aquele susto né galera Principalmente quando o cara tem um personagem dentro do gabinete, junto com o gabinete ali no quartinho Você olha lá, tem um cara voando como se estivesse voando num planador né tropa Só que você não vê planador e você não vê nada Ó, o navio apareceu galera, a gente vai lá correndo É, você vê o cara flutuando ali galera, voando, é, como se estivesse segurando no planador né Só que o cara na verdade tá off Aí você gira a tela um pouquinho e você vê o personagem se mexendo né Como se o cara estivesse online Na verdade o cara tá off tá tropa É um tipo de bug do Lash aí, tem bastante tempo já esse bug Acho que tem alguns, uns 4 ou 5 vídeos galera, passado que eu postei Que tem esse tipo de bug aí Quando você vai, quando eu tô raidando a base Aí lá dentro do gabinete tem um cara dormindo E esse cara dormindo ele fica bugado galera Como se estivesse voando com o planador né Na verdade tem planador, não tem coisa nenhuma ali, é só um bug mesmo tá Então não era hack tá galera, onde como eu mostrei aquele O, aquele personagem que eu mostrei pra vocês ontem lá O short tá, não era hack tá bom tropa E falando em hack galera, o loot lá da minha base tá tropa Do loot de hide, esse tipo de coisa assim, roupa Já deixei sumir tudo galera, tirei tudo dentro do baú Joguei no chão, fiquei lá esperando até sumir tropa Ficou mais ou menos uns 15 minutos pra sumir O loot de hide mesmo, sumiu rápido até Mas a roupa demorou tá Mas tá logo com esses boots aqui galera Bem aqui em cima tem uns também ó Tá, então galera já deixou a luz sumir tudo tropa Eu vou começar outro servidor já Acho que hoje ou amanhã já vai começar outro servidor aí Eu quero jogar aquele outro modo né tropa Um modo que você tem que avançar a bancada Nossa senhora galera, olha isso, bazuca, dinamite Meu Deus do céu, Platinum acelera bem Isso, Platinum já tão trocando tiro ali galera Tem um hack ali já ó E é o mesmo hack que tava lá na fundação ó tropa Ele já tá aqui já ó Bom, vou guardar a bazuca, dinamite Acho que a KM é a sniper né galera Que BZ a gente já tem, acho que a sniper eu queria também Na verdade esse sniper acho que eu vou trocar ela com algum tipo de loot aí né Que eu vou deixar sumir o resto tudo igual Bom galera, outro patinho tava me seguindo também Falei pra ele, não, ficou pra trás galera Pra servir de isca pro hack né Que daí o hack mata ele E enquanto isso eu consigo fugir com o loot tá Mas eu acho que eu vou chegar na base lá galera Eu já vou tirar o loot da Forja também Da Forja na verdade eu não vou tirar não Que eu quero aumentar o loot do gabinete né galera Aumentar o tempo do gabinete Porque eu vou ficar, eu vou sair do servidor ou tropa Só que vou ficar entrando de vez em quando Pra ficar provocando os caras na rodada de guerra né galera Pra fazer eles raidarem O que fazer é que gastar com esses lootzinhos insano né Ben Já sabe né Patinosa Patin Vou escrever trouxa já na cama E vou esperar ver se alguém raida Tá aí galera, olha o hack aqui de novo ó Esse mesmo cara aqui galera Olha o clã de boot aí ó Isso aqui galera é clã BR tá Eles ficam se passando por gringos no servidor Mas eles são BR tá É desse jeito aí galera ó Ele fica aqui fora Só que na verdade o personagem dele A alma do personagem dele Tá lá dentro da minha base Tá lá no loot lá ó Ele só não pode quebrar nada né Se ele quebrar alguma coisa Já toma ban Só que ele fica aqui galera Daí pra você Você tá vendo o personagem aqui fora Só que o personagem na verdade Tá lá dentro Aí quando você mata ele Ele fica meio bugado Por quê? Porque a alma volta pro personagem É um treino bem esquisito ó Você tem que olhar no vídeo no YouTube E sem se entender Como funciona esse hack aí galera Não é só uma coisa bem escrota mesmo Olha o outro amigo dele ali ó Daí o que que eles fazem galera Eles vai radar uma base Eles vem com esse tipo de hack Olha por dentro da base Inteiramente galera Eles olham inteiro dentro da base E geralmente quando os caras Faz esse tipo de coisa Eles ficam em cal no Discord Com a tela do hack tá Daí todo mundo que tá na cal Fica olhando a tela do hack Olha o boot ali ó Velho eu dou com SMG aqui ó Esse cara tá fulata e AKM galera Vou matar esse cara com SMG ó Tô com 23 de vida Você viu tanto que esse cara é boot Oi boot Libera da liberada Com o chute Treba igual a bota Tira esse peito alfa bem Olha aí que bota Aí você pergunta Mas alfa Por que que o cara usa hack alfa? Por que? Vocês ainda perguntam galera Olha isso daí Olha essas habilidades Que isso daí é de De dar inveja Nas habilidades dessas Meu Deus do céu Como que consegue gente? E ele tá ali ó Com certeza ele tá na cal do Discord Com o hack amigo dele E tá Olhando a tela E tá vendo aonde que os outros tá né galera Que o cara tem antena também Aí fica o cara Fica mostrando a tela pra ele Pra ele saber onde que tá os players né Bom Eu vou fazer o seguinte galera Vou jogar o resto do loot ali fora Eu vou ficar entrando aqui Amanhã acho que eu vou entrar de novo Aqui no servidor Eu vou ficar provocando aqui Na rodada de guerra Até eles virem raidar galera Bom então é isso galera Eu não vou deixar a luz pra eles não Eu vou jogar o resto do loot Tudo fora também Vou escrever trouxa na cama Eu vou ficar entrando aqui no servidor Só pra provocar eles Fazer a rodada e gastar a luz né galera E vamos pro outro servidor bem Bom galera Tô aqui no outro servidor já né tropa Bom galera Tô aqui no novo servidor já Plash 9 Que finalmente galera Conseguiu um modo que eu gosto Que é o Aquele modo sangrante tá tropa Que é de 6G Como se fosse um bloat Só que ele tem Você tem que upar a bancada tá galera Você não precisa procurar C4 Esse tipo de coisa Só precisa achar um explosivo tá Todas as outras formas Você acha que na bancada Uau É uma pena galera Que não tem esse modo aqui De 14 dias tropa Senão eu só jogava ele também Ah o bootzinho nojento Tome Já veio uma blusa aqui também galera Opa cartão verde Boa Nossa blusa aqui vai me ajudar demais É o início do servidor Só que veio numa caixa Ó o cara é platino aqui ó Vai platino Tome Tomou fiz 3 Tomou 15 Caramba Oxe essa aí Tome Filha da mãe me fez errar de novo Platino Toma Chuva de 15 meu Deus do céu Não morre não é Tome Errei de novo Agora só tem mais uma flecha Tome Errei de novo Tome no vento né Acho que ele morreu pro boot ali Legal Morreu Boa Muito obrigado bootzinho Eu sei lá como é que é o nome desse bicho aí Não tem máscara Caramba Bola Vamos ver se eu acho uma máscara Que travo Boa Boot nojento Vou usar meu reviver Acelera vem Acelera Eu uso mesmo galera Eu não tô nem aí Vou ligar o cofre aqui Pra guardar alguma coisa Máscara Máscara Caramba Não tem Ah não Socorro Não consegui salvar nem minha dor Dentro do cofre Caramba Eu não vou voltar aqui E buscar luxo não Bom galera Eu vou começar a farmar rua agora Que é mais importante você farmar rua Do que fazer sala início de cartão Que é totalmente diferente É um modo de jogo 100% diferente De qualquer outro modo É um modo bem legal de jogar Eu não lembro exatamente Como é o nome desses modos Mas é modo sangrento E modo raiva da civilização Alguma coisa assim Na minha opinião galera Pra quem joga solo Esse daqui é um dos melhores modos Que tem né É porque Aqui galera Você não tem aquele negócio Você já começar o seu dor E sair raidando tudo por aí né Só que tudo bem É também pra quem joga em clã E tipo de coisa É um dos melhores modos também né Porque no início do servidor ali Aquelas bases de madeira De pedra Você pega uma 12 Ainda mais agora Que tá cheio de 12 no mapa Pega uma 12 Cada um ali galera E faz um mundo De munição Que você não precisa nem Aprender munição Só achar as 12 Pega umas duas Doze cada um E sai raidando De quanto é base né galera Porque você não consegue Upar a base pra ferro né Eu não sei o que você faz Aquele bug lá né Trope E você já começar a base É salvar a base No blueprint De ferro já Não sei se dá pra fazer isso ainda Mas provavelmente dá né Colégio eu acho que não vai Arrumar isso aí por enquanto Aí dá pra você Colocar a base no chão Já de ferro né Se você tiver o ferro na mochila Mas sem isso Todas as bases Que você achar no servidor Por mais que seja de clã De qualquer um Todas elas vai estar de pedra tá Porém você não vai conseguir Aprender também A bomba óleo No início né Trope Só que você joga em clã Também tem 10 pessoas Cada um resgata uma bomba óleo E pronto né Já tem 10 bombas E dá pra você raidar uma base Até bem grandinha né Pra Shinobis E marreta também né galera 10 pessoas aí Ou 5 pessoas Cada um com uma marreta Uma parede de pedra Vai embora rapidinho E esse modo que geralmente Galera O que que acontece A galera entra Por mais que jogue em clã A galera entra Enche as forjas de ferro E depois sai do servidor né galera Enche a base de loot E faz uma base grandinha até Enche a forja de ferro E sai do servidor galera E volta depois Quando mudar a civilização Que daí consegue upar A base pra ferro né Aí quando eles voltarem Já tá mudando a civilização O que que eles fazem Eles só vai Entra no servidor rapidinho Pega o loot da forja E upa a base né galera E aí sim Eles vão jogar certo no servidor E aí pra mim Que fica muito online galera Eu sempre Quando vira a civilização Já tô ali preparado Com o loot de raid né galera Que é as bomba óleo Eu só upo meu quadradinho Rapidinho E já sai por aí Dando liberação pelo mapa Procurando base pra raidar né E assim eu consigo levantar A loot muito rápido Sem precisar de farmar loot galera Por que? Porque eu pego tudo Na base dos platinóis Que não é bem Tem cara rudeando aqui fora já galera Vou indo abrir o reserto Rapidinho triturar as coisas Vem aqui na bio reserto E o platinóis vai atrás de mim Tome Tome Caramba troca Eu tô meio ruim de mira viu Tome Tomou 15 Ele não tava de dor Ah só pra ameaçar Ele não tem munição não Ô platinóis Tá ameaçando aí bem O alfa não tem medo De ameaça não Platinóis que voce Aqui platinóis Tome Meu Deus do céu Mas eu tô muito ruim de mira Troca Caramba Acerte pelo menos uma alfa Pelo amor de Deus Ô bichinho ruim de mira viu Agora acerta Agora acerta Troca Agora vai Tome Tomou 50 E tá bom Não solta meu negócio Volta aqui platinói Volta aqui platinói Isso Pula Vai Isso Mais um pulinho Tome Vem aqui platinói Você vai perder Toma morreu igual bosta Usa o reviver Vai usa Boa Isso Isso platinói Toma morreu igual bosta Platinói Espeito alfa bem LucasXL Muito obrigado pelo loot bem Platinói Usou o reviver à toa Platinói Coitado platinói Eu acho que ele fez igual eu Deve ter olhado muito Olha o cacão azul Meu pai amado Deve ter assistido muito Os vídeos do alfa Eu tinha um pouquinho De luxo no mochila Com bastante poucas peças Pra terminar De intermediar a bancada Ali Aqui nesse seguro O que eu faço Eu junto bastante cartão azul No início do servidor Só que eu não faço cartão azul Não faço cartão azul De jeito nenhum Na primeira civilização Depois que muda a civilização Aí eu faço só cartão azul E pego os cartão roxo Só que eu não faço cartão roxo Eu nem faço a sala azul Se não tiver o cartão roxo Tá galera Então eu junto sempre Um baú de cartão roxo Ou meio baú de cartão roxo No mínimo ali Um 20 cartão roxo Que eu vou juntando E eu não faço a sala roxa Quando muda a terceira civilização Aí sim eu saio fazendo cartão roxo Porque daí eu já consigo arma boa Já consigo bomba Explosivo geralmente Eu nem consigo achar Eu sempre compro de alguém Que tá vendendo no servidor Enquanto isso Na primeira e segunda civilização Eu só fico farmando pra raid Só farmo pra raid E farmo muito ferro também Só que tenho ferro Eu jogo fora E pego só o estilo Quando você farma o ferro Por exemplo Nesse servidor aqui Você farma Minério de ferro Você vai pegar Se não me engano 1.200 de ferro E vai vir 6 de estilo Alguma coisa assim Então eu jogo o ferro fora E pego só os 6 de estilo Você consegue juntar 500, 600 de estilo Rapidinho Eu sempre roubo a base Rápido pelo gabinete E sempre tem bastante estilo Também sobrando na base Pra poder comprar alguma coisa Em troca Por exemplo Do explosivo Você pega ali 500 de estilo O cara vende explosivo Na hora Então Quando você não Aqui nesse servidor Como você não precisa Aprender dinamite Nem C4 Porque você já aprende Automaticamente na bancada Então fica muito mais fácil Pra quem joga solo Outra coisa boa Desse servidor Desse modo É porque a galera Que joga focado Troca Sempre joga focado Do começo ao fim Do servidor Só que chega na terceira Civilização Os caras já estão Full de loot Então eles praticamente Nem vão fazer mais Sala de cartão Os caras vão fazer Mesmo só a vende Navio Pegar drop Esse tipo de coisa Pra pegar Bazuca Ratador Esse tipo de coisa Então fica praticamente As salas inteirinhas Só pra você fazer É uma coisa muito boa Então pra mim É um outro muito bom Pra jogar Bom galera Amanhã continua Se inscreve no canal Se você não é inscrito Deixa o seu like Tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado Platino Vamos chegar Nos 50 capas De novo Se inscreve no canal Bem Deixa o like Platino